Esse é um vídeo para o corretor iniciante que está entrando no mercado agora para ter uma clareza do seu trabalho, da sua profissão. Esse vídeo também serve para você, corretor que já está há mais tempo no mercado, que já está vendendo. Vamos trocar uma informação e eu quero aqui fazer uma provocação em relação ao seu trabalho. Eu sou o Guilherme Machado, sou conhecido nacionalmente como O Quebra-Regras e esse é o meu canal de vídeos aqui no YouTube e já é considerado o maior canal de vendas do mercado imobiliário nacional. Eu quero aqui falar com você sobre o seguinte, existe uma palavra no nosso meio chamada prospecção. Todos nós queremos prospectar mais clientes. Todos nós queremos mais clientes. Concorda comigo? Não é à toa, nós estamos o tempo todo numa briga de captar leads, clientes, por portais, através do site, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. São diversas as formas que nós podemos prospectar. Agora eu lhe pergunto, será que o nosso problema é falta de cliente? Perceba, olha agora para a sua agenda aí, você que é um corretor, que já tem clientes e já está há mais tempo no mercado. Será que você tem falta de cliente? Deixa eu perguntar, será que uma vez você olhando para esses clientes seus, para os seus clientes, o pensamento que vem na sua cabeça não é tem um cliente, Guilherme, mas os meus clientes não são compradores. Eu não tenho um cliente para comprar o meu tipo de imóvel. Ah, os clientes querem mágica, eles querem comprar um imóvel que não existe. São frases que eu costumo ouvir quando eu faço esse tipo de pergunta. O que eu identifiquei nos meus anos de mercado imobiliário como corretor e hoje como educador no mercado imobiliário? Que o problema não é a ausência de cliente, não é a falta de cliente. Eu percebi que não importa se você trabalha em uma cidade de 10 mil habitantes ou de 10 milhões de habitantes. Todos os corretores que eu conheço nesses dois extremos, eles têm clientes. O grande X da questão é, eles não sabem levantar a necessidade desses clientes. E é por isso que muitas vezes eles não conseguem encontrar o melhor imóvel para esse tipo de cliente. E usam como muleta ou como subterfúgio ativações de Facebook, ativações de WhatsApp, ativações de Land Pages. Quando na realidade, o que eles estão fazendo? Estão trazendo mais clientes para tentar, abre aspas, na sorte, fecha aspas, vender para um cliente. Vai que caia um cliente comprador. Vai que caia um cliente que quer exatamente aquele meu imóvel. Agora eu lhe pergunto, será que não seria mais inteligente você fazer um desenvolvimento profissional para identificar os verdadeiros clientes que já estão na sua base para, junto com ele, evoluir para a compra do imóvel? Até quando você vai ficar trabalhando para trazer cada vez mais clientes, trabalhar na quantidade e não na qualidade? Será que esse é o melhor caminho? Será que isso é mais inteligente? Será que esse é o meio financeiro que vai lhe trazer o verdadeiro retorno? São perguntas e questionamentos que eu quero deixar para você. A minha opinião é, prospecção não é a solução do seu problema. Seu problema não é cliente, não é falta de cliente. A solução para que você venda mais, para que você tenha resultado no mercado imobiliário, para que você alcance o seu sucesso no mercado imobiliário, é saber identificar a necessidade do seu cliente, diagnosticar. Porque não adianta eu te entregar a cliente se você não tem a habilidade técnica de saber o que esse cliente busca, de saber direcionar esse cliente. Porque você vai cada vez mais botar mais clientes no teu funil para sair um, dois ou três. E muitas vezes, o custo da mídia está aumentando cada vez mais, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, enquanto na realidade deveria se capacitar profissionalmente para identificar cada vez mais o ser humano, a pessoa. Porque eu acredito verdadeiramente que o que vai sobreviver ou o que vai manter-se no mercado é o corretor de imóveis de pessoas. Utilizamos sim a internet e todos os outros meios como oportunidades de atração em relacionamento. Mas a venda, ela se dá no olho no olho. Se você não tiver habilidade técnica para fazer isso, não adianta eu te entregar a cliente. Porque se você olhar a sua agenda agora, o cliente você tem. O que lhe falta muitas vezes é técnicas de fechamento, de negociação, de levantamento de necessidade, para você aí sim levar o seu cliente para tomar a decisão. Fica a reflexão, fica o pensamento para você ter uma ideia. Eu tenho um treinamento online de prospecção avançada, onde eu ensino técnicas de WhatsApp, Instagram, Facebook, porta em porta, telefone. Mas a coisa que eu mais ensino nesse treinamento, até no LinkedIn eu ensino lá dentro. Até quando você prospectar e encontrar cliente no LinkedIn, eu te ensino lá dentro. Mas o grande diferencial desse meu treinamento não são as ferramentas. São a reprogramação de crenças que eu faço no início do meu treinamento para que você entenda aquilo que eu acredito, que o problema não é falta de cliente, e sim gestão de carteira de clientes. Você tem que ser o sucesso do seu cliente, e não o corretor de imóveis, mostrador de imóveis. Legal? Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu treinamento online, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas independente se você vai ser meu aluno ou não, eu quero que fique essa reflexão para você. E antes de você discordar ou concordar comigo, reflita. Se você já é um corretor experiente, olha na sua agenda. É falta de cliente? Ou você quer o cliente que tem um milhão para comprar um imóvel de um milhão que você não quer muitas vezes nem mostrar para ele? Porque venda dá trabalho. Venda é processo. Venda é método que requer tempo. Tempo de entendimento. Não existe mágica. Existe trabalho. Existe entendimento. E para isso precisa de técnico. Legal? Se fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo para mim. Ele é importante para mim. Vamos discutir. Afinal de contas, esse é o meio que nós temos aí de trocar algumas ideias, pensamentos e insights sobre o modelo do mercado imobiliário. Guarde seu comentário aqui embaixo. Se você não é assinante do nosso canal, eu lhe faço um convite. Assine o nosso canal. É muito simples. Vai aqui em cima e inscreva-se. Clique em inscreva-se. Depois clique no sininho para ativar as notificações do YouTube. Deixe seu joinha para mim. Ou não joinha, não tem problema. Eu quero que você haja. Quero que você tome uma ação. E vem comigo. Vem comigo porque eu gosto e quero que você obtenha o teu sucesso. Dediquei anos da minha vida para alcançar o meu sucesso. E hoje eu dedico a minha vida para que você alcance o seu sucesso. Vamos juntos? Lá para cima, para o topo do mundo, vamos juntos para o pódio. Vamos juntos quebrar as regras. Agradecimentos da minha vida para a minha vida para a minha vida para a minha vida para a minha vida e eu acho que eu não sei o meu sucesso. Legenda por Sônia Ruberti